Fala pessoal do Economizou, eu sou o Lucas Almeida e vou ensinar para vocês como comprar na Banggood você que está querendo importar, usar os cupons do site, eu recebo vários produtos aqui a gente tem um canal com centenas de produtos recebidos da Banggood e eu vou mostrar para vocês como comprar lá o passo a passo, seja um smartphone, seja um acessório, tudo original e com uma boa qualidade na verdade é bem simples comprar, eu acho que não tem segredo nenhum, mas vou mostrar para vocês o passo a passo vocês estão vendo a tela do meu celular no aplicativo, você pode comprar tanto pelo aplicativo ou direto no navegador que alguns cupons ainda funcionam só no navegador, então é bem fácil vamos escolher um smartphone aqui para mim comprar, vou mostrar para vocês como é simples é como um site normal, muito bem feito e que funciona muito bem eu escolhi aqui o Poco X3, que é um smartphone que eu tenho um aqui, mas já está vindo outro para mim e eu vou mostrar para vocês então a gente simplesmente escolhe a cor que a gente quer, ver o valor do frete aqui embaixo e tudo o que a gente gasta para comprar, não tem segredo nenhum, vou escolher aqui o azul vamos clicar aqui em continue, depois você vai ter que fazer login, preencher seus dados, criar sua conta, seu endereço tenta colocar o endereço certinho, pode ser em português, não tem nada, o aplicativo é totalmente em português você coloca o seu endereço certinho, o número da sua casa, CEP, tudo completinho para não ter nenhum problema outra coisa, se você copiou algum cupom aqui do nosso site, você pode colar aqui nessa aba que eu vou mostrar para vocês depois você vai fechar o pedido, você tem algumas opções de envio, como seguro de envio R$67, uma garantia que o seu produto vai ser enviado e chegar tudo certinho, assim, essa garantia eu não uso, muita gente não usa, mas se você quiser colocar, tem uma segurança a mais pode colocar, às vezes quando vende um smartphone para você pela internet, eles oferecem esse seguro mesmo mas enfim, eu costumo não usar, e tem esse outro aqui embaixo, que é o seguro de importação esse seguro de envio é meio que também aquele seguro para tela quebrada, essas coisas, mas meu, eu recebi já centenas de celulares nada com problema, esse seguro de importação é aquela taxa de quando chega no Brasil, que a gente vai comentar um pouquinho depois decorem esse valor, aqui está o seguro de importação por R$377, não vale a pena e o frete R$97, você tem aqui, você pode até parcelar, dependendo da época que você comprar, tem o parcelamento sem juros também ou você pode emitir um boleto, enfim, se você tiver algum cupom de desconto, você seleciona a opção cupons cola o cupom aqui para aplicar o seu desconto, no caso, não vou fazer isso depois você efetua a compra, seja cartão de crédito, Paypal ou até via boleto depois de ter feito o pagamento, processar, cair tudo certinho, ele vai aparecer aqui nos seus produtos pedidos você vai aqui na sua conta, ver produtos e você vai ter todos os produtos pedidos olha o tanto de coisa que está vindo para mim e aqui embaixo, a gente tem o Poco X3, que foi enviado para mim, eu tenho muito pedido mesmo olha aqui, Poco X3, vamos clicar aqui, aqui a gente tem todas as informações que a gente precisa de rastreamento igual uma compra em qualquer outro site, então a gente clica aqui no mais, informações de faixa e aqui em cima, a gente tem onde está e o número de rastreamento é só a gente clicar aqui em cópia, que ele copia, você pode colar lá no site do Correios ou usar algum aplicativo para rastrear sua encomenda e simplesmente isso, se for um smartphone, muito provavelmente você seja taxado quando chegar aqui no Brasil como funciona? Como eu pago essa taxa? é só você clicar no vídeo para ir para o YouTube e você assistir lá tem a descrição do vídeo, vou deixar o link certinho do site do Correios, que é esse site que você entra você coloca o código de rastreio do produto e ali você consegue pagar a taxa totalmente online sem problema algum, então você consegue pagar também via boleto, via cartão então você escolhe como você quer pagar essa taxa para smartphones, essa taxa varia entre R$150,00 a R$250,00 mais ou menos então é sempre essa média é só em celular que eu sou taxado? geralmente sim, pelo valor do produto mas mesmo assim, vale muito a pena o Pocophone X3, eu comprando lá fora, com taxa, com frete, com tudo ele saiu por mais ou menos R$1.700,00 aqui no Brasil ele custa R$2.500,00 então teve uma economia de R$800,00 e ele chegou rapidinho também então você tem essa opção de importar, esperar um pouquinho mais às vezes e pagar muito mais barato as encomendas para mim, eu recebo muito produto como vocês viram coisa de 10 coisas mais ou menos por semana geralmente chega entre 25 dias para baixo tem coisa que chega em 10 dias, tem algumas coisas que podem demorar um pouquinho mais mas é sempre essa faixa de 25 dias é claro, eu não consigo garantir nada para vocês porque depende muito do Correios para chegar no Brasil é bem rápido na verdade demora mais quando já está aqui no Brasil passar no alfândega e tudo mais mas mesmo assim está sendo um processo bem rápido hoje em dia, mas eu não posso garantir nenhum tempo para vocês outra coisa, acessórios esse produto você não é taxado pelo preço tudo que você pagar aí, menos de R$300,00 geralmente você não vai ser taxado às vezes até produtos grandes, que nem esse produto aqui são duas caixas de som olha o tamanho dessa caixa e eu não fui taxado, chegou aqui de boa claro, dependendo do produto você pode ser taxado mas outras coisas valem muito a pena como esse smartwatch da Xiaomi o Halo Solar, Mi Band 5, Smart Band vale muito mais a pena você importar porque você não é taxado, você paga muito mais barato e você não tem risco nenhum então, que nem você comprar um fone de ouvido por exemplo, o Redmi AirDots 2 que lá fora você consegue comprar na Banggood por exemplo, por R$110,00 ou R$90,00 aqui no Brasil custa R$150,00 então, às vezes você espera aí uma semana a mais do que comprar no Brasil e você paga muito mais barato bom, o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado tenham entendido como funciona o passo a passo para comprar não tem segredo nenhum e dá para economizar uma boa grana digamos assim, se você comprar alguma coisa por PEC aqui no Brasil para chegar por PEC, às vezes chega mais rápido você comprar de fora, você paga mais barato e a mesma garantia de segurança sem esquentar a cabeça então é isso, aproveitem os cupons aí se você estiver vendo pelo YouTube tem todos os links na descrição que eu falei para vocês se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e é isso aí pessoal, valeu!